Eu começo esse vídeo, o ensaio de hoje, agradecendo ao universo pela oportunidade de estar vivo. Agradeço toda essa natureza e os minérios e metais das câmeras que me gravam agora, para que eu possa fazer valer alguma coisa o uso que eu faço deles aqui. Eu agradeço também os meus alunos e apoiadores do canal no Apoia-se. Sem vocês esse trabalho não seria possível. Você já leu sobre filosofias indígenas e nativo-americanas? O que você conhece sobre isso? Hoje a gente vai falar das filosofias indígenas e como elas são modos de vida. Eu falo como alguém que viveu entre um povo, o Xavante, por um período, e que teve muitas outras experiências com povos indígenas pelo Brasil. Eu não sou indígena, portanto minha fala é de alguém que se interessa pelas falas e modos de vida de outros e que se coloca como um aliado desses outros. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar de filosofias indígenas. Vou falar apenas como alguém que leu o que filósofos indígenas estão dizendo ou o que aqueles que não se dizem filósofos, mas que escrevem sobre esse tema estão dizendo. E aqui eu fiz questão de apenas falar daquilo que eu vi sendo repetido por vários estudiosos, vários indígenas, dando prioridade aos indígenas escritores e professores que eu pude ter acesso. Eu certamente encontrei muito mais assuntos e modos de pensar interessantes, mas aqui eu não trouxe por conta de serem leituras trazidas apenas por alguns pensadores indígenas específicos. Eu trouxe aqui o que eu encontrei em termos de assuntos semelhantes entre vários deles. Porém, sobre esses pensamentos que eu vou apresentar, eu também não posso dizer que eles sejam assuntos ou modos de abordagem universais aos pensadores indígenas. Eu vou mostrar um apanhado de colocações sobre filosofias indígenas que eu pude coletar principalmente entre indígenas do Brasil e dos Estados Unidos. Nos dois países, a gente tem escritores e pensadores indígenas. A produção de filosofia indígena em escritos é bem recente, seja porque a gente está falando de tradições orais, seja porque o processo colonial dificultou a divulgação da escrita por esses povos. No Brasil, a gente tem muitos escritores indígenas, mas poucos produzindo escritos que se declaram filosóficos. Por isso, eu fui buscar leituras também nos Estados Unidos, onde se tem já uma grande quantidade de indígenas produzindo escritos sobre filosofia. Porém, por mais que a gente possa encontrar muitas convergências ou consensos até entre pensadores indígenas do Brasil e dos Estados Unidos, eu falo aqui de filosofias indígenas ou filosofias nativo-americanas, como se fala nos Estados Unidos, eu falo delas no plural, justamente para reconhecer que, por mais que haja muitas convergências, cada povo tem suas filosofias e cada indivíduo também é parte nessa criação das filosofias, que são, antes de tudo, modos de existir e de ter uma experiência no mundo. Filosofias indígenas não existem sem o modo de vida indígena. Como modo de vida, essas filosofias empregam virtudes como o cuidado com os outros, onde ninguém numa aldeia, por exemplo, pode ficar sem casa ou sem comida. É impensável para as filosofias indígenas que alguém fique desassistido, fique sem casa, sem comida e tudo mais que é essencial à vida. E isso não se trata de crença, novamente, mas de práticas de um modo de vida onde todos os seres merecem respeito. Alguns pensadores como Wayne Deloria, um filósofo nativo americano, mostram que, para as filosofias indígenas, a verdade não é apenas abstrata, não é apenas racional ou uma crença. Para ser verdade, ela precisa ser uma maneira de viver, uma forma de se relacionar com os seres e com o mundo. Isso é muito diferente de certas tradições ainda dominantes no Ocidente, onde verdade é a verdade abstrata e eterna por trás de todos os fenômenos, descolada dos fenômenos do cosmos. A verdade do indivíduo nas filosofias indígenas está sempre ligada, relacionada a verdades do cosmos. O ser ou o espírito de um humano é um tipo de produção individual, mas é sempre também um tipo de recriação do cosmos. Todo ser humano tem um espírito, assim como todos os animais e vegetais. E, em muitas culturas, também os seres minerais, os rios, as montanhas, têm os seus espíritos. E, além disso, você tem também o grande espírito em muitas culturas, o ser que une a todos, que é a fonte da criação. No pensamento, isso se expressa, algumas vezes, por um jogo, uma interação de dualismos, que, muito mais do que apenas como dualismos, como essências separadas, por exemplo, o indivíduo não é aqui uma essência separada do cosmos. Elas são diferenças produzidas, mas onde você não tem um dualismo de separação. Temos, em muitas filosofias indígenas, um mínimo de duas verdades que atuam. As verdades são produzidas em relações com diferenças. E diferença quer dizer que um mínimo de dois lados precisa existir. Podem haver vários lados. O lado do coração, o lado da mente, o lado do corpo e o lado do espírito. O norte, o sul, o leste, o oeste, o fogo, o ar, a água e a terra. Muitos lados de uma verdade que pode ser uma e múltipla ao mesmo tempo. Por isso, e muito mais, é impensável para as filosofias indígenas dizer que o ser humano se separou da natureza. Porque, como diz o pensador indígena Ailton Krenak, citação, Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Fim da citação. Eu vou colocar aqui meus estudos sobre isso. E eu não falo, obviamente, nem como filósofo, nem como indígena. Eu não posso clamar uma identidade indígena. Mesmo que seja um fato que eu tenha ancestrais indígenas. Mesmo os indígenas, quando vão falar de filosofia, alguns dizem Olha, eu não sou curandeiro, eu não sou um velho para saber falar disso ou daquilo. Quer dizer, os indígenas reconhecem que o conhecimento ou a sabedoria não são universalmente acessíveis ou igualmente distribuídos. Existe um trabalho, uma vivência necessária para se adquirir sabedoria. A sabedoria é algo que se adquire com uma certa experiência de vida. Já o conhecimento pode ser passado, memorizado. A primeira indígena nativa americana a ter um doutorado em filosofia, Viola Córdoba, diz o seguinte. Citação, o conhecimento no sentido nativo americano não é equiparado à sabedoria. O conhecimento com a consciência adicional de suas implicações pragmáticas, ela quer dizer aqui seus efeitos, compreende a sabedoria. A capacidade de clonar seres humanos é certamente um pouco de conhecimento, diz ela. Mas será que isso é sábio? Fim da citação. O filósofo indígena Kakáverá, por exemplo, diz que a gente pode aprender sobre a natureza interna do ser. E que a sabedoria é uma inspiração misteriosa que vem do mais profundo do ser. Saber não é resultado de estudo apenas, quer dizer, não é igual ao conhecimento. Saber é resultado de inspiração que vem chegada por sonhos, intuição, cantos. Não necessita vir do racional, porque não somente as pessoas pensam. O pensamento não é uma dádiva exclusiva do ser humano. Apenas conhecimento é racional, é informação. Sabedoria é uma experiência interior poderosa e que faz a pessoa viver de modo diferente. A música, por exemplo, os cantos, tem em muitas culturas indígenas a função de curar, de proporcionar saúde mental, física e espiritual. E em muitas culturas, como na cultura xavante, por exemplo, é no sonho que as músicas, os cantos são criados. E eles cumprem várias funções na sociedade. Quer dizer, o nosso lado não racional, o nosso lado mais espiritual, digamos assim, tem uma função de sabedoria muito grande. No passado, os antropólogos usaram o discurso sobre o primitivo, que reinou até pelo menos metade do século XX. Alguns antropólogos desse passado, como Lévi-Bru, diziam coisas tipo O primitivo não gosta de operações discursivas do pensamento, não tem reflexão. Ele apenas vive no misticismo em que sujeito e objeto estão misturados. Fim da citação. Já outros que vieram depois, como Paul Radin, vão questionar diretamente essa noção e vão dizer que há, sim, pensadores entre os chamados primitivos. Mas ainda aqui você tem um branco falando como o primitivo pensa, como ele vive, etc. Esse é um modo colonialista de falar sobre o outro, que coloca todos os outros no mesmo saco e os reduz ou os idealiza. Mas os povos indígenas não são todos iguais, inclusive o pensamento indígena mostra a todo momento que é da diversidade que sai a riqueza e a beleza da vida. É a diversidade de formas de vida que é reverenciada, que é sagrada. É o que permite a própria vida, permite ao cosmos existir. Essa produção constante da diferença. Diferença que é sempre relacional. Está sempre sendo produzida porque é relação. E você não tem relação se não tem diversidade e movimento. Infelizmente, muito dessa diferença está sendo aniquilada há muito tempo por um sistema que produz mesmice. A colonização dos continentes deu início a um sistema genocida dos povos indígenas que se consuma agora no capitalismo, que produz mesmices de modos de ser, pensar, agir e viver. Os povos indígenas resistiram bravamente até hoje, se reinventando, produzindo sua diferença de novas formas. Produzindo até, como diz o pensador indígena Ailton Krenak, novas formas de subjetividade, novas visões, novas poéticas da existência que, ao mesmo tempo, estão ligadas à própria diferenciação que é o cosmos. Diz Ailton Krenak, citação. Definitivamente não somos iguais e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Fim da estação. Essa alegria de estar vivo nas filosofias indígenas está completamente ligada a celebrar e agradecer a vida, pela recriação da vida. O escritor e filósofo indígena Daniel Munduruku fala que quando os indígenas cantam e dançam, batendo os pés no chão, fazendo esse estompido no chão, não estão apenas fazendo barulho ou apenas fazendo música, estão fazendo o gesto da criação, o gesto de recriar no presente a eternidade, a criação e o movimento de criação que continua no nosso presente. Não há aqui o dualismo que separa o presente da eternidade. Cacaverá fala também do significado de tupi como sendo som de pé, ou seja, aponta para a ligação direta entre som e criação, entre os cantos, a música, a palavra e a natureza e o cosmos. As entidades da natureza, como o fogo, a água, a terra e o ar, com esses a relação é de reverência e gratidão, é de busca por entendimento, de nossas relações-chave que nos ligam à Mãe Terra e ao cosmos. Cacaverá fala da gratidão indígena para com os ancestrais, que deram forma ao corpo que somos, porque o ser humano é co-criador de si e do mundo, então os ancestrais também estavam já nos criando, de uma certa forma. O ser humano é o desdobramento da grande criação, é o co-criador de si e do mundo. A criação está sempre em andamento e cabe ao ser humano chegar à sabedoria para andar no caminho da criação e não contra a criação. Mas aqui nada mais diferente do que o pensamento ocidental dominante, que em grande parte nega a vida, em favor de uma outra vida no além. As filosofias indígenas são afirmativas da vida na Terra e no cosmos. Em relação à subjetividade, à experiência interior, ela é tirada não como um caminho de fuga, mas como um caminho de profunda conexão com a vida, com a comunidade e com o cosmos. Ou seja, diferenciar-se é estar vivo, é estar ligado ao cosmos. Nossa alegria de estarmos vivos depende da produção de diferenças, da possibilidade de vida, de diferenças. A mesmice exagerada que vivemos hoje no mundo é contra a vida, impossibilita modos de vida diferentes e, ao mesmo tempo, destrói a produção da diferença que é a natureza. Como diz o xamã indígena Davi Kopenawa, a natureza precisa que tenhamos essa relação de cuidado. Quando a gente destrói a natureza, estamos destruindo a nós mesmos. E isso se volta contra nós. Kopenawa diz, citação, Quando acabar o índio e a floresta vai ser o fim do mundo. Fim da citação. Para as filosofias indígenas, tudo o que é da natureza é sagrado. Há um respeito a todas as formas de vida animal, vegetal, mineral e aos espíritos da natureza. Nas filosofias indígenas, o universo é todo vida, tudo é cheio de vida. E isso traz consigo uma ética de cuidado e de respeito para com todos os seres. Como dizia Wayne Deloria, os indígenas antigos tinham a experiência da vida presente em tudo. Então, o próprio universo assim ganhava sentido. O respeito é um conceito muito utilizado nas filosofias indígenas. Como essa forma de relação entre seres, onde há um sentido de identidade individual muito forte, mas que não é independente do sentido de identidade individual de outros seres. Na realidade, a identidade individual de cada ser, para ser respeitada, precisa que haja respeito entre todos os seres. O respeito envolve autoconhecimento e autodisciplina, ao mesmo tempo que envolve comunicação e acordos com outras formas de vida. Por isso que em muitas culturas a gente pode ver que o caçador sente muito por ter que matar um animal para comer. E logo presta homenagem, agradece ao espírito do animal, demonstra respeito, não apenas mental, mas também na prática. Por exemplo, ao não matar mais do que ele necessita para viver. Ao não comer demais, não destruir mais do que precisa para viver. Os nativos americanos têm, entre algumas culturas, o uso da expressão Todas as minhas relações, para invocar o respeito e a inter-relação entre todos os seres. Essa forma de relação com outros seres também é um meio de obter conhecimento e sabedoria, olhando para as inter-relações de tudo. Para buscar saber como viver, a filosofia indígena sempre vai buscar isso em suas relações com outros seres, com a comunidade e com a natureza e o cosmos. E o respeito tem a ver com a ancestralidade. A ancestralidade indígena são as pessoas do passado que morreram, mas também são os avós da natureza. As praias, montanhas, rios, etc., muitas vezes são avós, são mães, pais de povos. Os humanos, animais e mesmo o mundo físico, como os rios e as rochas, são parentes. Mesmo os seres que os ocidentais consideram inanimados podem ter vida no sentido de serem originadores da vida e, ao mesmo tempo, terem sensibilidades. Há, inclusive, o caso da comunicação entre humanos e animais, ou entre humanos e os rios, as montanhas, etc. E tem ainda a ancestralidade espiritual. Os espíritos na natureza, os espíritos dos animais, das plantas, por um lado, e também o grande espírito, o grande mistério criador que envolve tudo. Muitos antropólogos e outros disseram que essas são crenças indígenas, são símbolos culturais. O que eu estou aqui chamando de filosofias. Mas muitos antropólogos separam crença de modo de vida, experiência de vida. Inclusive, ao chamar algo de crença, está se dizendo que se trata de apenas algo abstrato. Certamente são histórias contadas. As filosofias indígenas são contadas por histórias. Embora, como eu estou dizendo, são modos de vida, são experiências de viver. Modos de pensamento são modos de viver. E a filosofia indígena, então, talvez só possa ser compreendida por quem a vive. E, mais ainda, por quem fala a língua nativa. A presença no mundo, a experiência de mundo que temos, está diretamente ligada à nossa formação do olhar, do saber, das sensações que uma cultura instiga. E se essa cultura instiga a comunicação com os animais, com as plantas, com os rios, montanhas, com o cosmos, essa presença no mundo é uma experiência difícil de ser colocada em palavras e ser passada simplesmente como conhecimento. Ela vem de muitos lugares e as palavras não bastam. É uma ética da presença no aqui e agora, ao mesmo tempo que é uma ligação com o infinito e com o eterno. A filosofia indígena não é uma só, não é um modelo. Justamente o contrário disso. E aqui, como provocação, eu vou falar de filosofia indígena no singular porque eu quero falar ao pensamento ocidental dominante numa linguagem que esse pensamento entende. A filosofia indígena é o reconhecimento e a prática da produção da diferença, da incomensurabilidade do mundo, ao mesmo tempo que é a entrega de si ao mundo como uma afirmação deste mundo e de tudo que existe, talvez como nenhuma filosofia jamais conseguiu. Porque outras filosofias precisam primeiro dizer o que não são para depois se enveredarem por novos caminhos. Quem nasceu no ocidente e conhece a dominância do pensamento negador da vida, do modo dogmático de pensar e de viver, sabe do que eu estou falando. A filosofia indígena não parte dessa crítica, ela parte já da afirmação. E dali ela nega depois aquilo que precisa ser negado, o colonialismo, o capitalismo, o pensamento e todo o processo colonizador e destruidor da vida. A visão de que tudo está conectado, que a vida é uma teia de relações, faz parte do pensamento de muitas culturas pelo mundo. Mas onde ela não é apenas uma visão racional, onde ela é um modo de se viver. É com esses modos que o pensamento das relações de tudo com tudo mais precisa ser ligado. A tradição ocidental tem o pensamento, a razão como primeira, como primária em relação à ação no mundo. Essa razão descolada de suas relações é uma razão que se descolou da vida e mostra isso na prática. A gente precisa mais do que nunca ouvir nossos parentes indígenas pelo mundo. E não apenas ouvir, precisamos aprender e mudar nossas maneiras de viver. Não para viver num mundo ideal ou romântico, muito pelo contrário. Para a gente ainda poder contar novas histórias que possam adiar o fim do mundo. Para a gente poder nos relacionarmos com as diferenças que somos e que merecem seu espaço nesse cosmos. Não há volta na história, a gente só anda para frente. Mas para frente não quer dizer que tudo precisa ser negado, que o passado não volte, mesmo diferente. A diferença sempre retorna, as diferenças no mundo sempre vão estar aqui se produzindo. E é como experiência da diferença que uma vida se torna mais, que o mundo se torna mais interessante e produtor de alegrias, de cantos, de poesias e novas possibilidades de vida. Ninguém nunca é igual a ninguém. E por isso mesmo, a gente devia ter um mundo que prolifere as possibilidades de diferença, pois é delas que somos feitos. É a diferença em relações de respeito aos nossos parentes. E nossos parentes não são apenas humanos. E não são menos que nós, por não serem humanos. Fazemos parte de uma teia de relações e nossos parentes humanos, animais, plantas, pedras, planetas, estrelas, são parte do que nós somos nessas relações. Quem não compreende isso, não compreende filosofia indígena. Não se trata de crença, se trata de um modo de se relacionar com o mundo, da mais alta afirmação desse mundo, da afirmação de tudo que existe. Não há nada que possa ser uma afirmação que vá além disso. A afirmação do além é uma negação do mundo. Isso Nietzsche já me ensinou bastante. A filosofia indígena me ensina a real afirmação do mundo e da vida, que Nietzsche mesmo buscava também e foi encontrar em alguns pensadores do passado, como Heráclito, Spinoza e outros. Mas temos essas filosofias da afirmação ainda hoje vivas. Filosofias que vêm a criticar o modo ocidental ou capitalista ou dominante de pensar e viver, mas o fazem porque estamos no meio dessa dominância e não se pode ignorar. É preciso fazer a crítica dos pensamentos e modos dominantes de se viver. Mas em primeiro lugar, é preciso partir sempre da afirmação da vida. Fazer a crítica dos modos dominantes apenas onde não se pode ignorá-los, na tentativa de ultrapassá-los. Mas no nosso dia a dia, a afirmação precisa ser primeira em relação à crítica. Como dizia Nietzsche, é a partir de um grande sim à vida que se pode ser mais crítico, dizer o grande não a tudo que nega a vida. Sobre a afirmação da vida, não se trata de crença ou de símbolo apenas, e sim da manifestação de uma criação de realidade. Se trata de um desabrochar da realidade, uma emanação. A performance de um ritual, por exemplo, é uma emanação porque ela parte de alteridade, parte de sonho, da visão, para o canto, para um ritual. Se transforma em algo que se desdobra na realidade, criando realidade. E por que criação de realidade? Aqui a gente cita Wayne Deloria novamente. Citação. O verdadeiro interesse dos índios antigos não era encontrar a estrutura abstrata da realidade física, mas encontrar o caminho adequado pelo qual, durante a vida de uma pessoa, os indivíduos deveriam andar. Fim da citação. Esse sentido da vida como a busca pelo caminho individual, que claro, para os indígenas nunca é apenas individual, contra um coletivo, não há esse dualismo indivíduo-sociedade, como eu falei. Nesse ponto, a gente pode tecer relações com a filosofia antiga dos gregos antigos, por exemplo. Os filósofos gregos antigos, em grande parte, não se preocupavam em construir sistemas racionais discursivos sobre a realidade. A preocupação era muito mais sobre como viver, a filosofia como maneira de viver, como diz o filósofo Pierre Radot no livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Os filósofos antigos, em grande parte, buscavam maneiras de se tornarem outros de si mesmos, segundo Radot. E essa prática de buscar tornar-se outro de si incluía a tentativa de se abrir ao cosmos, à natureza. Quer dizer, havia uma prática de individuação, de singularização, mas que se abria a uma certa universalização também. Não há esse dualismo entre indivíduo e universo, entre indivíduo e natureza. Havia, por exemplo, entre os epicuristas e os estoicos, exercícios para proporcionar a atenção e a experiência de si e do mundo como um aqui e agora completo. Um presente onde se une o passado e o futuro. Diz Radot, citação. Quem pratica concretamente esse exercício vê o universo com olhos novos. Como se o visse pela primeira vez, ele descobre, no gozo do presente puro, o mistério e o esplendor da existência. E, como dizia Nietzsche, nós dizemos então, sim, não somente a nós mesmos, mas a toda a existência. Fim da citação. Esse não é apenas o resultado de um pensamento. É toda uma prática que leva a uma experiência, um treinamento que leva a uma experiência. Por isso, os filósofos antigos praticavam exercícios espirituais. E não para chegar a saber tudo, isso é impossível. Inclusive, o grande espírito na filosofia indígena é um grande mistério. Mas sim para viver diferente, para se colocar em movimento. Assim como tudo está em movimento, em relação. Passando do ar à terra, ao fogo e à água. E assim novamente, sempre se diferenciando. O vir a ser, como diz Nietzsche, não pode ser apenas compreendido racionalmente. As filosofias indígenas e o sentido que os sujeitos indígenas dão a si próprios são imanentes a um modo de viver. O sentido da vida aqui é dado pela relação com a vida, não por ideias abstratas, mas sim por nossas relações e o que elas nos permitem vivenciar em termos de uma afirmação de si, dos outros e dos lugares, da natureza e de todo o cosmos. O sentido da vida para o pensamento indígena não é procurado num outro lugar além da vida, mas aqui mesmo, no aqui e agora e nas relações com outros, com a terra. Inclusive, o ser humano no pensamento indígena não é o único que detém conhecimento. O conhecimento também está nos animais, nas plantas, na natureza, que é professora, que ajuda a curar doenças e que ensina a viver melhor. Essa comunicação da natureza vem de várias formas, vem em sonhos, visões, e o que o Ocidente chama de alucinações ou de inconsciente ou de irracional para a epistemologia indígena muitas vezes são parte do real. O Ocidente e sua razão universal descolada de um modo de vida afirmativo precisa encontrar uma explicação finalista e instrumental em tudo nesse pensamento ocidental dominante, que está fundado, na verdade, como racional. Já o pensamento indígena não precisa ter todas as explicações sobre tudo para poder reconhecer racionalidades diversas, mesmo naquilo que um ocidental chamaria de irracional. Onde o discurso dominante no Ocidente é sobre leis naturais, e essas leis precisam ser explicadas de forma racional, o pensamento indígena de pensadores como Wayne Deloria aceita que esse é apenas um mapa do território e não se pode tomar o mapa pelo território. Por exemplo, acreditar que a gravidade pode ser explicada totalmente por uma fórmula matemática para Wayne Deloria seria enganar-se sobre o território chamado gravidade, tornando o mapa a fórmula matemática pelo território. A visão indígena saberia que há muito mais e que a explicação última de qualquer coisa não é apenas racional ou racionalizável. Por fim, lembremos que as filosofias indígenas não existem sem os modos de vida indígenas. Mas esse fardo de salvar a natureza não pode ser mais um fardo que os povos indígenas terão que carregar. inclusive os povos não pensam que podemos salvar a natureza porque a natureza somos nós mesmos. Temos que viver de uma maneira que respeite a nós mesmos. Eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo no YouTube para vocês lerem filosofias indígenas diretamente das fontes, ouvirem eles mesmos falando em vídeos. E como estamos num momento onde os povos indígenas estão sendo muito afetados por uma pandemia, que afeta muito mais quem já está numa situação de vulnerabilidade devido ao sistema, deixo também um link para quem puder ajudar financeiramente uma campanha da articulação dos povos indígenas do Brasil. Lembrando que nesse momento está acontecendo o curso da História da Sexualidade, volume 2 de Michel Foucault, para os apoiadores do projeto que me permitem tocar esse canal gratuitamente ainda. O link para se tornar apoiador e aluno está na descrição do vídeo. Eu agradeço de novo meus alunos apoiadores mais uma vez, agradeço a toda a natureza, ao cosmos, por nos permitir a vida e até a semana que vem. E aí E aí Obrigado.